A esperança venceu. Nós saímos às ruas e elegemos outra vez o presidente Lula. O nosso povo agora pode voltar a sonhar, porque estamos reconstruindo o país com desenvolvimento, soberania, ciência e tecnologia. E mais, a democracia foi resgatada e as políticas públicas retomam o rumo da justiça social. Entre no PCdoB, monte uma base e vem construir esse sonho com a gente. PCdoB. É seu, é nosso, é do Brasil. PCdoB. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso.